Desde que eu comprei a minha Karambit Blue Jam, eu comecei a ficar mais antenado nesse mercado de skins Blue Jams do CSGO, que gera principalmente em torno aí da AK661 e de facas Blue Jams, não apenas a Karambit, mas também a Skeleton, a Nomad, a Talon e outras facas Blue do CSGO. E esses itens aqui com quase 99% ou 100% de azul são muito raros. E geralmente o preço da venda desses itens fala muito sobre o mercado de skins de CSGO, se ele tá em ascendência ou em descendência, né? Se os preços estão subindo ou caindo. Então é um método fácil de acompanhar os preços dessas facas Blue Jams pra saber se o mercado de CS tá evoluindo ou não. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. E eu tenho acompanhado um colecionador da China que há bastante tempo tá segurando uma faquinha Blue Jam, que é essa Talon Blue Jam aqui, muito irada. Já já eu entro mais em detalhes a respeito da faca, vou dar uma olhada aqui dentro do servidor também nela. Mas o que acontece é o seguinte, esse colecionador, o Holy Puck, segurou mais de um ano e meio uma faquinha aí no inventário dele, que é essa Talon Blue Jam que eu acabei de mostrar pra vocês. E agora, mais de um ano depois, ele vendeu essa faca por um valor absurdo, galera. Essa Talon, totalmente azul, Blue Jam, acaba de ser vendida por 83 mil dólares. 416 mil reais no momento em que eu tô gravando esse vídeo. E esse foi um valor muito alto, cara. 400 mil reais. A venda ocorreu pela plataforma CS Deals. E vamos tentar entender por que que uma faca começa a valer esse valor absurdo. Bom, basicamente, esses itens aqui, né, as facas Blue Jams, são completamente diferentes dos itens líquidos do CSGO. O que que seria um item líquido? O que você quer vender? E consegue vender rápido, porque tem muitas pessoas querendo comprar aquele item. Porém, pro caso dessas facas Blue Jams, itens muito caros e muito raros, eles não são tão líquidos. Pelo simples fato de que não tem um monte de gente querendo comprá-los. Então, enquanto o item líquido, o item comum, acaba variando pouco, não é tão volátil. Por outro lado, um item que é muito raro, que existe uma quantidade muito baixa, pode ficar muito tempo no mesmo preço. Mas pode variar demais quando aparece um interessado, quando aparece a demanda. E olhando o caso dessa Talon Blue Jams, Pattern 923, que é o melhor pattern do mundo pra Talon Blue Jams, tá? Esse daqui, essa faca em específico, é o melhor Talon do CSGO. Existem quatro no mundo, então vamos começar olhando a pior, né? Que é uma Battles Card. Fica bem diferente, cara, da Minimal Wear. Aí tem uma outra, que é Well Worn, a terceira melhor. Tem uma Field Tested, essa daqui já fica muito boa, sinceramente. Mas a melhor de todas, 0.08, acaba de mudar de inventário. Na realidade, ela tá no inventário de um bot do CS Deals. E foi exatamente ela, a melhor Talon que foi vendida, galera. Também, por esse preço de 400 mil reais, tinha que ser uma das melhores, né? Puxei aqui em game a Talon. Cara, ela parece congelada, né? É um azul um pouco mais claro, assim, se a luz bate forte. Fica até difícil de enxergar, mas zoou, na moral. Que faca irada. Eu sei que tem muita gente que prefere a Carambit. Isso reflete aí no mercado de skins, né? A Carambit sempre fica mais cara do que a Talon. E a mesma coisa acontece aí nas Blue Jams. As Carambit realmente são mais caras. Por exemplo, a minha Carambit, que nem é a top 1, né? E também nem tem um float tão baixo. Acaba que fica mais cara do que essa melhor Talon de todas. Mas voltando ao foco aqui. Cara, que skin da hora. Vendida por 400 mil. Chego até a pensar que talvez foi um preço baixo. Talvez essa faca deveria valer uns 100 mil dólares, né? Meio milhão de reais, quem sabe? Esse colecionador aí, o Holy Puck, também tem algumas outras skins. Ele tá com uma Navadia Blue no inventário dele. Que ele tá tentando vender. É mais difícil, né? De vender essas Navadis, essas facas estranhas. Mas, ó, 100% azul a faquinha. E ele tem mais algumas skins maneiras. Uma Gangner Factor New com float bem baixo. Luvinhas Pandora Minimaur quase perfeitas. Uma Raulzinha com Eye by Power não holográfico. Enfim, ele é um colecionador que já tem algumas skins legais. Mas o foco dele realmente é Blue Jam. E o que será que ele vai fazer com essa grana aqui dessa Talon? Cara, achei essa faca irada. Puxei a luvinha azul aqui pra ver como é que combina. Ô, muito, muito louca. Essa Talon. Eu tinha um pouco de preconceito com Talon, sinceramente. Desde que ela lançou, eu ficava pensando, ah, sei lá. Eles tentaram fazer uma outra faca, né? Tipo a Karambit, só que com três buracos. Já que a Karambit deu certo. Mas, olha só, não é que rolou aí. A Talon ficou uma faca bem interessante. Você aí, prefere Talon ou Karambit? Deixa um comentário aí embaixo. É sério, eu quero saber de verdade se você prefere Talon ou Karambit. Se muita gente falar que gosta de Talon. Talvez mude um pouco a minha percepção aqui em relação a essa faquinha. Quem sabe eu não compro uma azulzinha pro meu inventário.